Pessoal, a decisão do Barroso sobre o passaporte de vacina foi tão absurda, mas tão absurda, que o STF teve que voltar atrás, hein? O pessoal da mídia não tá reconhecendo, não, mas teve que voltar atrás. Essa notícia foi sugerida por quem for fainboy e chama PV, no céu tem pão e morreu, Dom Sandro II, Emigital, Redipilado, Don Capistão, Juiz Federal da Rinha de Galo e Biden Esponja, Frauda Quadrada. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês viram, eu errei, né? Eu falei, não, pode ter certeza que o Barroso vai decidir que o passaporte de vacina vai valer e pode ter certeza que o colegiado do STF vai ratificar, vai aceitar a decisão do Barroso, né? Vai confirmar a decisão dele, né? Eu tava errado, viu? O STF não aceitou, não. O próprio Barroso voltou atrás porque, realmente, como eu expliquei, a situação particularmente dos brasileiros ficou muito estranha. ficou um troço escabroso do ponto de vista jurídico, né? Não tem lógica nenhuma. Veja, exigir passaporte de vacina, na verdade, é alguma coisa relativamente comum, né? Por isso que eu falei já um tempo atrás que isso ia acabar acontecendo em muitos países do mundo exigir vacinação da Covid, né? Você já tem hoje, pra alguns países, você exige passaporte da febre amarela, passaporte não sei o que lá, de... É febre amarela ou malária? Agora eu não lembro. Exige essas coisas quando você vai viajar pra lá, né? Mas o fato é que exigir da própria pessoa do país é uma coisa estranha, porque você cria aquele problema, né? O cara chega no aeroporto e vai deportar pra onde? Tem que deportar pro Brasil mesmo? Não tem lógica, né? O Barroso empolgou muito no negócio, disse que não mesmo o brasileiro vai exigir o passaporte de vacina quando sair depois do dia 14, antes do dia 14 não exige, mas depois do dia 14, ou seja, criou uma lambança jurídica completa que o resto do pessoal do tribunal deve ter falado com ele Ô Barroso, peraí, né? Vamos dar uma... Voltar atrás disso daí? E aí, isso mostra também como é que esse pessoal tá tomando decisão no estalo, né? Estão tomando decisão assim, ó... Caraca, eu vou fazer isso! Ele nem parou pra pensar na decisão que ele fez. Ele quis, ele tava com tanta fome de exigir passaporte de vacina, ele tá tão empolgado nessa onda aí de achar que vacina resolve a pandemia, coisa e tal. Não, que se todo mundo tiver vacinado, acabou a pandemia. Aí você olha pra Israel, olha pra Europa. Mas enfim, o pessoal tá empolgado nesse negócio que vacina resolve. Aí ele foi lá e não, até brasileiro. Não, mesmo brasileiro pra voltar pro Brasil tem que ter... Enfim, fez a merda. Embora os jornais não estejam falando isso, né? Não, STF, a forma maioria, por passaporte de vacina e aprova a quarentena. Mas eles não falam que a parte mais absurda da decisão do Barroso de exigir passaporte de brasileiro foi cancelado. Isso não passou. E foi surpreendente pra mim, tá? Porque eu achei que o STF ia dar... Sim, senhor, pois não, senhor Barroso. Porque a decisão deles ali virou um grupinho ali de... Um clã, né? Que um defende o outro. Ninguém solta a mão de ninguém. E daí, ou seja, mesmo o cara tomando decisão merda... Tipo, cara, os caras disseram que o inquérito das fake news é constitucional. Eles fizeram isso. Eles jogaram fora todos os princípios de direito pra dizer que o inquérito das fake news é constitucional. Se passou desse jeito, assim, cara, o resto é fichinha, né? Mas enfim. Bom, então nesse caso aqui, aprovaram o passaporte de vacina para estrangeiros. Eu já acho isso um absurdo. Esse pessoal não faz diferença em nenhuma vacina. Vocês sabem da minha posição. Vacinado transmite, sim. Tem um monte de estudo mostrando isso. Então, no final das contas, passaporte de vacina não impede a transmissão da doença. As pessoas, todas que estão com o Omicron aqui no Brasil, todas elas são vacinadas. Vieram vacinadas do exterior. Mas a principal coisa que eles quiseram incluir, que é a questão de passaporte para brasileiros, voltaram atrás, né? E aí botaram a prova quarentena. É, quarentena que foi sugestão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro que colocou no decreto dele que, ao chegar ao Brasil, se a pessoa não tiver passaporte de vacina, ela precisa fazer uma quarentena de cinco dias e fazer um novo teste pra garantir que não tenha doença depois. Que é bastante razoável. É uma decisão, do ponto de vista técnico, bastante razoável. O pessoal vai falar assim, Ah, mas as pessoas não vão obedecer a quarentena e não sei o que lá e não sei o que lá. Amigo, se não obedecer a quarentena, manda a polícia lá e manda deportar o cara, pô. Isso daí, não tem essa não. Você vai partir do princípio que vai desobedecer. Então, qual a lógica de fazer a regra, né? E acabou que o STF decidiu exatamente isso, que vai ter a quarentena lá pra brasileiro. Por que que pra estrangeiro não pode? Não sei, né? Porque é aquele negócio. É só pra não dizer que voltaram atrás em toda a decisão do Barroso, eles voltaram atrás só num pedacinho dos brasileiros, que era o mais crítico mesmo. O resto não faz diferença. Hoje em dia todo mundo sabe, tem que ter passaporte de vacina pra viajar aí por fora, porque até as companhias aéreas estão exigindo essa porcaria, né? Enfim. E aí aqui bota no que Barroso recua. Aqui pelo menos foram honestos pra dizer que ele recuou. Ele recuou mesmo. Assumiu que tomou uma decisão assodada como tantas outras. Surpreendente. É a primeira vez que isso acontece. O pessoal reconhecer que fez merda e voltar atrás, né? E uma outra coisa boa também foi o fato de que o Nunes Marques segurou o processo, né? Veja, tem gente aí comemorando, olha só a jogada de mestre do Nunes Marques, não sei o que lá, evitou... Já tava 8 a 0 a favor do passaporte de vacina, ele pediu vista, suspendeu como era a última sessão do ano, agora só no ano que vem esse negócio, né? Mas a verdade é a seguinte, o Barroso deu a liminar, então assim, liminarmente já está valendo a decisão do STF, né? As empresas de saúde, os aeroportos e as empresas aéreas já estão obedecendo ao Barroso devido a liminar. Então o fato dele ter pedido vista pra isso daí não muda muita coisa. Ah, ok, evita que você tenha decisão final e coisa e tal, que o governo tenha que editar uma medida obedecendo a esse negócio, mas a verdade é que não muda muita coisa não, tá? No final das contas... Agora, sem dúvida alguma, isso abre uma insegurança jurídica, ou pelo menos uma brecha pro pessoal que for deportado do Brasil por falta de passaporte de vacina exigir indenização do governo brasileiro. Então na verdade isso abre essa porta, porque a verdade é que a decisão do STF foi uma decisão precária, uma coisa que não tem muita lógica e não tem um regulamento federal obrigando isso. O regulamento é só dar, se não tiver com certificado, fazer cinco dias de quarentena e não a deportação da pessoa, né? Tinha gente falando aí que houve mais de mil pessoas deportadas por conta disso. Falso. Foram 15 pessoas deportadas por falta de passaporte de vacina no último dia. Dessas aí... Desculpa, foram 15 pessoas deportadas do Brasil no total nos últimos dias. Dessas aí, quatro foram por outros motivos. O cara tava com... Não pegou visto, tinha problema com a documentação, foi deportado, né? Isso acontece sempre. 11 foram por questão do passaporte de vacina. Ainda assim eu acho absurdo, né? Agora, repara que o pessoal da esquerda tá tentando vender essa ideia de que não mil pessoas foram deportadas. Olha só, o Brasil tava virando um destino antiváxer mundial. Que bom que o Barroso nos protegeu de virar um paraíso antiváxer, não sei o que. Lorota. 11 pessoas foram impedidas de entrar no Brasil por questão de passaporte de vacina. O resto todo tava com passaporte vacinado. Hoje em dia ninguém é louco de sair viajando no mundo sem passaporte de vacina. Se eu tivesse que fazer isso, se eu tivesse que viajar, eu arrumava um falsificado, que é a melhor alternativa. Esse negócio é tudo papel mesmo, no final das contas. Então, isso daqui não mudou muita coisa em termos do julgamento. Deixa só a coisa em aberto, o julgamento não foi concluído. Mas, assim, não deixa de ser um pezinho na porta lá do STF, porque o Nunes Marques tá querendo justamente mostrar que isso daí é errado. E veja, eu acho que vai ter uma boa forma de aí mostrar qual que é a melhor coisa disso daqui. Tudo indica que essa variante Ômicron é uma besteira. Isso daí, lá na África do Sul, já estão falando que tá caindo o número de casos na África do Sul. Ou seja, fizeram escarcel com o negócio não que é super transmissível, não sei o que lá, e não tem nada no final das contas. Então, talvez, o que vai ser legal é isso. Quando esse julgamento for retomado, lá em janeiro, no final de janeiro, que é quando acaba o recesso, o Nunes Marques vai poder falar, ó, tá vendo? Não era nada, vocês fizeram essa escarcel toda por causa... Ah, não, porque é variante Ômicron, não sei o que lá. Deu nada. Vamos ver, né? Tomara que seja isso mesmo. A gente não sabe, o futuro, ninguém sabe qual que vai ser, mas tomara que seja isso mesmo. No fato é que gostei de estar errado com relação ao plenário da STF. Mostrou que o pessoal, pelo menos, deve ter falado pro Barroso. Pô, Barroso, dá uma maneirada aí, pô, tá muito foda essa tua atuação aí, né? E, quiçá, eles fizessem isso com o Alexandre de Moraes também. Tava mais do que na hora de algum ministro chamar o Alexandre de Moraes e falar, meu amigo, vamos parar com esse troço, porque tá ficando feio, né? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.